Então tá aí pessoal, projeto da Saveiro G3 Começando, tá aqui na parte de funilaria Pra você que tá acompanhando aí o projeto da Saveiro Como eu já falei no outro vídeo, já foi desmontado a parte interna do carro Pra ser feito um trabalho de pintura Essa parte interna vai ser toda caramelo Então tá aí, acompanha aí o trabalho Logo mais estarei postando pra vocês aí A finalização da Saveiro G3 Top Car Forte abraço aí, fiquem com Deus, valeu!